Música Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a uma, pela rádio Trianon, a M740 São Paulo, a Rádio Universal, a M810 Santos, Altivi, www.altivi.com.br, com reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, facebook, barra programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da Altivi, o WhatsApp 974012235 e o telefone 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, músico Silvio Cato. Prazer tê-lo aqui, Silvio. Prazer, é tudo meu. Eu evitei ler ali porque eu fico em dúvida. Está correto quando eu anuncio você como violista? Sim, violista. O que é violista? Violista é um músico que toca viola erudita. Sim. E um instrumento utilizado muito em quarteto de cordas, em orquestras hipóricas. A figura dele é bem próxima do violino, mas não é um violino. Sim, é um violino um pouco maior. Sim. No termo técnico, ele é uma quinta mais grave que o violino. Então, é um instrumento com som mais grave, mais agradável, mais bonito. E as pessoas que tocam viola, geralmente, são mais gente boa. Você é a terra. Você participa do quarteto Camargo Guarnieri e da Orquestra Sinfônica? Da Orquestra Sinfônica e eu dou aula no Instituto Bacarelli também. Sim. Sempre com a viola erudita? Sempre com a viola no saco. Mas toca tem que tirar do saco. Tem que tirar do saco. Mas não é sempre com ela. E é isso. É isso aí. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A gente vai descobrir. Rafa, Rafa Cambará. Como vai, Rafa? Como é que está? Tudo bem? Você é músico e ator? Exatamente. A gente faz parte da banda Capitão Rodrigo, que é uma banda que tem uma trajetória que é nascida no teatro. Então, essa relação do palco, que acho que tem tudo a ver, no fundo, todo músico é um ator também. Nem todos pensam assim, mas deveriam. E a gente tem uma trajetória que vem do teatro e estamos aqui agora em São Paulo, em temporada, com uma ópera rock. Se chama Capitão Rodrigo, A Saga de um Homem Comum. Já, já a gente fala. Músico, que instrumento? Eu toco... Lá a gente chama de gaita. Aqui vocês chamam de sanfona? Sanfona, acordeon. Eu toco acordeon. Mas aqui, gaita é aquele pequenininho, não é? Para nós, lá embaixo, gaita, ela é ou aquela de oito baixos, ou mesmo a sanfona daqui, lá a gente chama... Lá é gaiteiro. Lá é gaiteiro. Então, você é gaiteiro, é isso? Sou gaiteiro. Também conosco, Vânia Ferrari. Prazer tê-la aqui, Vânia. Prazer, é todo meu. Você é escritora, palestrante, e está trazendo o livro Manual de um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos. Exatamente. Esse é meu primeiro livro, o segundo está sendo impresso agora, e será lançado dia 16. Daqui a pouco você conta mais. Combinado. Então, a gente esgota antes de eu anunciar a atriz Andréa Serrano. Prazer tê-la aqui, Andréa. Prazer. É uma felicidade. Eu estou aqui representando o meu grupo, Arte Simples, que a gente está em cartaz, lá em Heliópolis, em vários espaços, com a peça A Bola, Histórias que Rolam. A Bola. A Bola, Histórias que Rolam. É um infantil. Difícil falar de bola no Brasil? Não muito, não é? Olha, um registro neste início de gente que fala, apesar de ser dia de cultura, mais uma vez uma notícia de política rouba a cena. O Ministério Público de São Paulo pediu a prisão preventiva do ex-presidente Lula sob a regação de que ele poderia fugir, destruir provas e agir para evitar determinações da justiça. Mais uma vez, a ação é criticada por muitos, que é uma supervalutiva e desnecessária. Tudo isso às vésperas de uma grande manifestação contra o governo marcada para a Domingos. A minha questão está? Quero, quero muito. Todo mundo tem que se manifestar sobre isso. Essa é a hora de a gente assumir a responsabilidade do nosso voto, do nosso papel político. Economia é um assunto de todos nós. Então, a gente tem que se preocupar com a política, com a economia, com tudo que diz respeito a isso. E a frase que mais me ocorre agora é assim, quem não está confuso não está entendendo nada. Então, eu faço parte desse grupo. Eu estou bastante confusa, mas a verdade vai aparecer, eu acredito. Eu acho que a gente tem que fazer valer a nossa legislação. A Constituição, eu acho que é o que vai determinar. O fato que está acontecendo, e nisso até não me surpreendeu, a posição, inclusive, dos opositores ao presidente Lula, que é, ok, há uma investigação em curso, sim, mas essa relação que é mesmo, ela não é igual da justiça, aonde a gente tem um partidarismo, uma polaridade, e sem defender lado algum, apenas sendo o igual para todos. Eu já... Quantas ações tem contra o Eduardo Cunha que a gente vê ao longo de manifestações o tempo todo e não se conseguiu nem fazer andamento em alguma votação que tivesse relação com esse nome. Então, é só a imparcialidade. Eu acho que a gente tem que refletir sobre tudo o que está acontecendo só com imparcialidade, porque ninguém quer uma situação desfavorável para nenhum lado. É isso aí. André? Todos, eu acho que, precisam ser investigados igualmente. Precisa realmente, porque, como ela disse, a Vânia, a gente está muito confuso com tudo isso, com esse panorama do Brasil. Então, realmente, precisa ser investigado a fundo, tomar as devidas precauções para que não ocorra nenhuma injustiça, nenhum excesso de medidas. Então, é isso. O violista Silvio Cato está em cartaz no Teatro Caixa Cultural. É isso? Caixa Cultural. Dia 18, 19 e 20 de março. Sendo que dia 19, às 5 horas, acho, terá um conceito didático para o público mais jovem. E deixa eu aproveitar já, para entregar os CDs, antes que eu esqueça. Ah, que legal. Eu já me apropriei de um deles aqui. Muito obrigada. Já me apropriei de... Desde 2010 para cá, a gente foi juntando o material para poder fazê-lo. E agora estamos lançando. Ele está disponível em todas as lojas online, para venda. E quem quiser o CD físico, que hoje em dia é um luxo o CD físico, é só entrar na página do quarteto e mandar uma mensagem lá que a gente envia. Fala sobre o quarteto Camargo Guarnieri. Quando surgiu? Há quanto tempo vocês estão... Esse quarteto foi fundado em torno de 2001. Era uma outra formação. Surgiu com o intuito... Não tinha muito quarteto fixo. A gente fala de quarteto, mas o Brasil tem três ou quatro quartetos que existem já há algum tempo e permanecem juntos. O quarteto Camargo Guarnieri é um deles, graças à fundadora Elisa Fucuda, que é uma grande professora de violino aqui no Brasil, muito respeitada. Inclusive, o único brasileiro que hoje toca como titular na Filarmônica de Berlim foi aluno dela desde pequeno. Não tenho o que falar da Elisa. Já ganhou o prêmio Carlos Gomes, nosso quarteto. Já tem três CDs gravados. Sempre música erudita, com ênfase em música brasileira. E esse terceiro fala sobre duas obras importantíssimas, a música de câmara, que é o quarteto de Dvorak e de Borodino. E como é trabalhar, por exemplo, o Rafa disse que do palco eles foram, do palco do teatro eles foram para o palco da música. Então, é mais simples fazer essa, imaginar esse circuito, esse percurso. Mas como é ser músico no Brasil, músico de câmara, músico de instrumentos pouco divulgados para nós? É difícil, não é? Começa que é difícil. É difícil até para ele responder. É difícil de responder, é difícil de trabalhar. Mas não é o pior lugar. Tem lugares, em países, inclusive, de primeiro mundo, que têm dificuldade também. Porque a música erudita, ela demanda uma certa atenção especial. É material. É um estudo precoce. Você tem que começar cedo para você se tornar um grande músico erudito. Quanto mais você espera para começar, menores são as chances de você se tornar um grande músico. Então, é uma coisa que tem que vir bem desde cedo. Tem que ter um investimento. Você começou... Eu comecei com oito anos. Com oito. Já começou velho. A idade é boa. Mas tem gente que começa com cinco, quatro anos, seis, sete anos. Mas já tinha despertado com oito anos. Você já tinha despertado. Sim, e eu sou de família de músicos. Meu avô era no tia. Quando eu entrei no Teatro Municipal, eu tinha 19 anos. Foi com o instrumento dele. Então, eu tive o incentivo na família. Agora, quem quer ser músico e não tem incentivo na família, sofre. Vânia, por que você disse que isso é fácil? Então, na verdade, com a família apoiando é outra coisa. Porque a maioria dos pais, imagino eu, deve imaginar que o seu filho vai ter sucesso se ele for um engenheiro, se ele for um arquiteto, se ele for algo assim. Ou jogador de futebol. Ou jogador de futebol. Ou político. Agora, já imaginou um engenheiro começar a estudar engenharia? Com oito anos de idade. Então, pois é. E eu imagino a tristeza de um músico dentro das organizações, que é o meu tema. Então, eu acho que cada um tem que realmente cuidar de saber o que lhe faz mais feliz. Como é que é um músico dentro das organizações? Deve sofrer horrores, não é? Pergunta para ele. Você já trabalhou em empresa? Não, não é? Não. Que sorte a sua. Que sorte a sua. Silvio é músico, respira música. Apesar da orquestra funcionar como é uma empresa, ela é uma empresa organizada. O que sai de fora do teatro, que é onde entra a política, que a gente tem que lidar com ela sempre, é onde começa o problema. Mas aí, é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. Você é violista. Aí, te apresenta para alguém, você fala, eu sou músico. Aí a pessoa pergunta, você trabalha? Ganha dinheiro. Trabalha com o quê? Não é com quem ganha dinheiro. Trabalha com o quê? Trabalha com o quê? É isso. Engraçado que eu ouvia isso quando eu era mais novo. Agora, eu acho que eu estou ficando velho. Se o cara me olha e se fala, o cara é músico a sua idade, não é porque deve estar rapazando direitinho. Conseguindo, não deve ter arrumado o seu emprego. É porque deu certo. Rafa, como é que é essa pergunta? Ela é tradicional, não é? Porque para ator também vale. E aí, eu faço espetáculos, trabalho com música. Mas e aí, vocês ganham dinheiro no como? E qual a sua profissão? A gente desenvolve... A pergunta é essa. Qual é a sua profissão? Aí você fala atriz. E aí, você fala, mas você tem outra profissão? Não, é atriz mesmo. Não, assim, fora a diversão. Fora se divertir, o que você faz? Mas me deixa muito triste quando eu estou preenchendo um questionário online, por exemplo. Tem as opções de profissão lá. E aí, eu sempre tenho que escolher outras. Outras? Não existe músico. Não, não existe músico. Olha, o dia que eu achar esse músico, eu vou divulgar. Eu vou pagar um negócio no Facebook lá para ficar sempre com o topo da página. Eu marco ator. Tem ator? Tem ator, tem. Ator, às vezes tem. Na maioria das vezes tem. Mas eu acho que... Até eu estava pensando a respeito disso, de como desenvolver a música erudita. Porque a gente faz um trabalho que tem uma pegada pop, é rock. Então, acaba que se comunica mais com os jovens, consegue chegar e ser uma música para tocar na TV, em alguma coisa assim. Mas a música erudita mesmo, que eu sou um extremo admirador, ela exige toda uma capacidade de reflexão. E eu acho que nós estamos vivendo um momento tão culturalmente pobre. Porque quando eu penso que Beatles já foi a música pop, Caetano Veloso já foi a música pop, o João Bosco já foi o pop, já foi a coisa mais vendida que a gente ouvia e estava nas rádios, nos programas. E hoje a gente tem uma música de baixíssima qualidade. Onde ela, muitas vezes, não deixa de ser música, porque toda a sonoridade, para mim, é. Mas ela nem é tocada. Ela é uma música composta dentro de um computador, pelos mecanismos que tem hoje, que são legais. Mas o cara chegar em um nível de tocar em um quarteto de cordas ou em uma orquestra sinfônica, existe todo um trabalho, um estudo. E, para a gente, como espectador, ouvinte ou admirador daquilo, também precisa estar em um entendimento cultural mais legal, sabe? Para você conseguir ter compreensão daquilo que está sendo. E hoje eu acho que a gente está vivendo uma realidade bem diferente, sabe? Bem mais difícil nesse sentido. Você é gaiteiro. Gaiteiro. E como é que gaiteiro toca rock? Pois então, essa é outra... Curioso. Essa é outra encruzilhada que chega ali, né? Mas a gente vem lá, nós somos de Porto Alegre, e eu acho que a sanfona, a gaita lá, está ligada no tango, tem a ver com o bandoneon ali. Então, inclusive, quando me pedem, assim, eu tive que aprender a Asa Branca para poder, às vezes, fazer a turma feliz. Porque as músicas que eu toco têm mais aquela pegada cisplatina, mais para baixo, mais para aquela coisa mesmo que a gente vem de uma estética mais frio, assim. Então, daí nós fomos fazer uma turnê no Nordeste, eu, papai, não vou me ver numa ruim, aprendi o Asa Branca para poder, pelo menos, dar uma alegria para a turma. Boa. E como é esse espetáculo, Capitão Rodrigo, a saga de um homem comum? Pois então, eu estou com o disco aqui na mão. Estão com os dois? Ele é... Não, Capitão Rodrigo é a banda, né? Como é uma ópera rock, a gente assistiu o The Wall e resolvemos, assim... Aí nós tínhamos o teatro, a música, e vendo o The Wall, que os caras já estavam fazendo lá... O que veio primeiro, o teatro ou a banda? Primeiro veio o teatro, daí depois o rock'n'roll... A gente fez muitas turnês com a Nação Zumbi, com o Cordel do Fogo Encantado. Muito legal. Nós fazendo espetáculo de teatro e eles fazendo show. Então, tu começava a ver, justamente até nisso que eu estava falando, o alcance da música é muito maior. Ele... A música... O teatro exige a sala, exige um lugar, parar ali. E a música, se nós der play agora, está todo mundo ouvindo um som em casa... A música sempre influenciou todas as gerações. É, e ela tem mais chegada, né? A gente, vivendo justamente... Eu achei que a pergunta que foi no início ali, do Lula e tal, do que está acontecendo na nossa realidade política, o nosso espetáculo fala sobre um justiceiro social. Ele é a saga de um homem comum, porque é um cara que resolve acabar com os problemas do mundo. Então, ele começa a fazer a justiça social, acabando matando políticos safados, padre pedófilo, mãe, mães, pais abusadores. O povo, vendo aquilo, transforma ele em uma celebridade nacional. E a TV não perde a oportunidade, bota ele em um reality show. Lá ninguém indica ele para o paredão. Ele ganha um milhão, mata todo mundo na TV. E o final da história, só quem for assistir para saber. Gente, juraram que você ia contar agora. Mas o nosso espetáculo fala disso. E, no fundo, é o quê? O que a gente está vivendo? Acho que a palavra que está gerindo toda a nossa realidade. E a nossa história também é intolerância. Então, quando a gente parar de se enxergar a diferença e ver o que a gente tem de igual... Porque vai ter domingo uma baita de uma manifestação. E a turma oposta a isso... Eu acho que 90% das coisas querem a mesma coisa. Tem 10% de diferença, mas a gente está com foco na diferença e não no que a gente quer em igual. Vânia, eu estou perguntando para eles, que são músicos, mas a tua profissão como escritora também, no Brasil, tem várias restrições. É verdade. Não é fácil. Eu sou uma escritora independente. Eu mesma produzo os meus livros, eu mesma os comercializo. Mas o principal ponto é ter leitor. Ter leitor, ter gente interessada em aprender. Eles querem que ouça, você quer que ouça. Eu quero que leia, gente. Pode ler ouvindo uma música também, que rola, entendeu? A gente é muito... Pode ler ouvindo, seria do quarteto. Não é, gente. Já vamos juntar tudo. Cada um puxa para o seu lado. É maravilhoso, é maravilhoso. Como é ser escritora no Brasil? Então, escritora era uma carreira que eu tinha na minha cabeça para depois que eu me aposentasse. Você faz o quê? Boa ideia. O que eu faço? Então, pois é. Eu fui executiva de empresa a vida inteira. A vida inteira eu trabalhei em grandes organizações, em multinacionais, e fui colecionando histórias bizarras do que acontece dentro das organizações. Algumas muito engraçadas, outras tristes de se viver. Eu fui vítima de muitas delas. Eu sou a minoria da minoria. Então, eu sou mulher dentro de empresa. Comecei a trabalhar em 80 e pouco. Mulher, gay, me visto mal. Não é por opção, é porque eu não consigo fazer melhor. Tenho esse cabelo que todo mundo critica e chama de pichainho para baixo. E sou desbocada. Então, eu era a exceção da exceção dentro das organizações. As organizações não conseguem lidar com as exceções. Eles querem os homens de terno, formados nas faculdades, nas melhores faculdades, nas faculdades de marca, que tenham um vocabulário comercial para entregar a solução. E isso está cada vez mais raro. Cada vez mais a gente vê pessoas, como que a gente está compondo nessa mesa aqui, diferentes entre si e que podem e devem contribuir pelas marcas, pelas organizações e tal. Mas isso é uma exceção. O manual de um gerente à beira de um ataque de nervos. Você era gerente? Eu sempre fui. Sempre fui gestora. A beira do ataque de nervos? É. Uma inspiração livre no Almodóvar, As Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que gerou esse livro. Ele é um manual que conta o ciclo de vida de um colaborador dentro de uma empresa. E como a gente pode ajudar a vida das pessoas a ser melhor. Então, você não precisa trabalhar em uma ONG para fazer a vida das pessoas ser melhor. O fato é que as empresas estão muito doentes. A gente está vendo gente muito triste no dia a dia das organizações e não tem ninguém para cuidar disso. Parece que é meio comum. Então, questões de assédio moral, questões que estão relacionadas a excessivas horas de trabalho e as pessoas ficando longe das suas famílias. Tudo isso tem que ser discutido. E a gente tem um papel como líder nas organizações de tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Vânia, quando eu vejo alguém trazendo um livro aqui no Gente que Fala como o teu, eu fico imaginando o percurso que você percorreu para conseguir chegar nisso aqui. Esse eu acho que é o mais difícil. Tentativas de ir na editora. A editora nem atende. Hoje é por e-mail. Pois é. Não, eu recebi nãos maravilhosos. Nãos, uma delicadeza assim. A pessoa vai me contratar. Você lê a carta que a pessoa te manda. Você fica em dúvida, né? Você fala, gente, essa pessoa quer casar comigo. Ganhei. Não é assim que você fica em dúvida. Exatamente. Você vai lendo a carta que te mandam, você vai se enchendo de alegria. Exato. A última frase é que estamos devolvendo o seu... Exatamente. Que é um modelo que existe na empresa. Todo mundo em empresa já tem uma história de demissão para contar. Que o cara te chama para te demitir, ele fala assim, olha, a gente adora você. Seu trabalho é realmente muito bom. E você contribuiu muito para a empresa. Você fala, você é promovido. E o cara fala, e você está demitido. Ele fala, caralho, eu jurava que eu ia ser promovida até há dois segundos atrás. Mas quando fala você contribuiu, você já... É, você contribuiu. Se você é maravilhoso, você já pode arrumar suas coisas. Você contribuiu. Você contribuiu do verbo não contribuirá mais. É mais ou menos isso. Sem dúvida alguma. Andréia, bola, tema bola, que o teu grupo de teatro, grupo Arte Simples de Teatro. Arte Simples de Teatro. O chute que a bola levou, é isso que inspirou vocês? Foi, do Ricardo Azevedo. A gente já faz um trabalho lá em Heliópolis, desde 2009. A gente tem uma residência artística lá, que a gente dá aula de teatro dentro dos centros educacionais para crianças e adolescentes. E também, no Céu Heliópolis, temos turmas também. E aí, em 2013, surgiu... A gente sempre faz um festival no final do ano, onde todos se encontram para apresentar as peças. E aí, uma arte educadora do grupo, a Tatiana Evazean, ela levou isso para a turma dela. Eles são apaixonados. E aí descobrimos que... Quer dizer, não descobrimos. Já sabia que todo mundo adorava futebol. Mas a turma ficou enlouquecida, os meninos. E aí montaram isso. E aí a gente viu essa necessidade. Vamos falar sobre bola. E aí, vamos falar a visão da bola em relação a várias histórias. E não é só o jogo de futebol. É o jogo da vida. Então, a gente busca... É o sonho de uma bola querendo se encaixar nesse mundo que tem que ser celebridade, jogar na final da Copa do Mundo, com grandes craques. E, no final, ela vai passando a trajetória dela, ela vai descobrindo que o outro lado também é legal. Também ela se diverte, mesmo não sendo aquele sonho fabricado. E onde vocês se apresentam? A gente se apresenta em vários pontos de Heliópolis. Sim. No caso, a gente... O estado é de rua? É aberto, mas também a gente faz apresentações nos céus, também, em teatro. Então, a gente é um grupo que a gente se adapta... O céu oferece estruturas maravilhosas para o teatro. É maravilhoso. Todos eles. A estreia foi no Campinho do Imperador, lá em Heliópolis. Era um campo assim... É um lugar que nunca vai teatro. E aí a gente quis estrear lá no final de semana, porque é muita emoção. E lá é um lugar que nunca tem teatro. E, quando a gente começou, a gente põe carro de som para divulgar peça, a gente vai, filipeta, sabe, convidando a comunidade. Daí foi lá, no sol aberto, aquele sol rachando, quatro horas da tarde, num sábado. Foi maravilhoso. E aí, no outro dia, quadra fechada, quadra aberta. A gente já perde a emoção. Tem teatro. Futebol embaixo do sol, escolhendo o lugar correto. Mas o nosso cenário tem uma trave, é muito bonito. Tem as caixas para colocar. Tem algum espetáculo para esse final de semana? Tem. Olha, é o último final de semana dessa temporada. É o último. Que é lá, dia 12, 13, agora, sábado às quatro. Vou até convidar, né? Sábado às quatro e domingo, às 11 da manhã e às quatro da tarde. É na quadra da mina que a gente fala. É na rua da Mina Central, 38, lá em Heliópolis. Ele deve conhecer, porque ele trabalha ali no Bacarelli. Conheço pouco por lá, mas... É pertinho do Bacarelli. Boa referência. O céu mesmo é do lado ali do Bacarelli. O céu Heliópolis é do lado do Bacarelli. O Silvio, tem um vídeo que vocês, que a produção separou do quarteto. A gente gostaria de mostrar aqui, é possível, esse vídeo que ele separou, para que a gente apresente o quarteto Camargo Guarnieri, que tem a participação do Silvio Cato, que dá conosco nesta... O Silvio Cato, que dá conosco nesta... O Silvio Cato, que dá conosco nesta... Amém. Este é o quarteto Camargo Guarnieri, o Silvio Cato está aqui conosco, ele é violista. Este faz tempo, se bem que para cortar o cabelo é rápido. Mas tem os três aninhos, os quatro anos. Cortou o cabelo para fazer a capa do disco. Não, cortei porque estava muito comprido, calor, e com filha pequena puxando o tempo todo. Falei, não, cortei. Fala para a gente desse espetáculo que a gente trouxe. Desse vídeo? Desse vídeo. Esse, se não me engano, foi na Chacra Clabin. Eu não reconheci muito bem o lugar, mas acho que foi lá. Eu não lembro muito bem da época, da situação, como é que foi. Mas toda a apresentação de quarteto não foge muito desse padrão. A gente procura um repertório que seja de agrado do público, que tenha alguma coisa diferente, alguma história por trás. Quem vai, quem vai, gosta. Procura, porque gosta desse tipo de trabalho. Mas e para vocês conseguirem espaço no Brasil? No Brasil, não estou falando de São Paulo, não. Aí entra Nossos Salvadoros, como a Caixa Cultural, que nos oferece um espaço. E o próprio trabalho, esse próprio projeto da Caixa Cultural é justamente para isso, para a formação de público. Para trazer pessoas novas, pessoas velhas, pessoas de qualquer idade. É no próximo final de semana? No próximo final de semana. E sem esse tipo de incentivo, fica difícil fazer por conta. É por isso que a gente sempre bate na questão política, inevitavelmente. O músico não quer saber de política, ele quer tocar, estudar a parte dele e fazer a parte dele bem feita. Ah, tem que assinar alguma coisa? Manda para o assinar, não quero assinar. Mas é porque a gente já tem a preocupação com a música. É difícil você achar um músico que consiga conciliar tudo. Você consegue sair de São Paulo? Consigo, mas muda tudo. Já foi, já foi, já se apresentou. Tem locais, parece uma pergunta fora da realidade, mas existem locais onde vocês possam se apresentar fora de São Paulo? Tem, claro. Dentro do próprio estado tem... Não, de São Paulo é fácil. Sim. Quero saber fora de São Paulo. Dentro do próprio estado, nas cidades pequenas, tem teatros, tem igrejas que suportam. Fora do estado também tem. No Rio de Janeiro tem teatros ótimos, Juiz de Fora, Florianópolis. O problema é o interior. O interior é do interior, não é? O Rafa sabe bem o que eu estou dizendo quando você sai da sua praça para outro lugar. Então, vem para São Paulo, a oferta de espaço é maravilhosa. Mas é muito mais disputada. Sim, porque é oferta. Porque lá, eu costumo dizer que Porto Alegre é a maior cidade pequena do mundo. Então, lá na nossa aldeia, a gente consegue fazer um vulto, fazer toda uma coisa. Mas, quando chega aqui, nós estamos em temporada, tem 68 espetáculos em temporada aqui em São Paulo. Isso aí, só Londres tem um número aproximado a isso. São Paulo atrai mais, não tem como. É macro, é mega. Então, com certeza, tem mais inserção, acaba que é um local que vai gerar uma economia maior. Mas o nível artístico, a exigência também é muito maior. Exige que a gente venha para cá com uma base. Tanto que o nosso grupo tem oito anos, sete anos de existência, desde que é Mosaico Produtora. E agora só, com um trabalho bem consolidado que nós estamos com essa ópera rock, que a gente está, agora está na hora da gente ir lá e fazer. Justamente por saber, a gente vem e faz apresentações aqui, mas aí você vê que, quando você chega, tem que chegar bem sólido. Porque aqui tem uma exigência, os artistas são muito bons. É como se fosse para disputar a Copa do Mundo mesmo. Lá a gente disputa o brasileiro, e aqui é a Copa do Mundo. O Interestadual. Sem falar com o André. A gente, mas aí eu fiquei pensando, enquanto você perguntou para ele sobre a circulação, para a gente circular existem alguns circuitos, mas basicamente, por exemplo, nós estamos aqui através de um fundo de apoio à cultura, que nós nos inscrevemos lá, ganhamos um edital, e aí vamos fazer São Paulo, Belo Horizonte e Rio. E por causa desse subsídio que a gente conseguiu vencer esse edital, a gente consegue vir e fazer. Mas é mais complexo mesmo. Embora eu ache que a música erudita, geralmente eu que escrevo editais, ela tem, por parte das instituições, tem um respaldo, tem bastante, mesmo esse tipo de financiamento para financiar somente... Ah, mas a dificuldade deve ser a mesma. A dificuldade é a mesma. A dificuldade deve ser a mesma. Você está acompanhando o Gente que Fala, nós retornaremos em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HT e Companhia, um programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui, toda sexta-feira, às 5 da tarde, na sua TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa é um potencial educador. A gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Gente que fala pela Rádio Trianon, a M740 São Paulo, Rádio Universal, a M810 Santos, www.altv, www.altv.com.br. Também TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, facebook, barra programa Gente que Fala. O hotel, dia 22 de março, no Jardim Anália Franco, a mostra de decoração itinerante M. Morar Pertin Gift. A primeira edição do evento reúne 24 escritórios do segmento de arquitetura, design de interiores e paisagismo, que trazem as mais diversas formas de intervenções artísticas em todos os ambientes. A entrada é colaborativa e pode ser trocada por um livro que será doado para o projeto Geladeira Pé de Livro. O pé aqui, o trocadilho. A mostra está aberta de terça a sexta-feira, das duas da tarde às nove da noite, sábados e domingos, do meio-dia até às sete da noite, na rua José de Oscar Abreu Sampaio, 315 Jardim Anália Franco. Está aí o registro desta mostra itinerante. Conosco hoje o violista Silvio Cato, que é do quarteto Camargo Guarnieri, a escritora-palestrante Vânia Ferrari, ela escreveu o livro Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo. Vai ser lançado, daqui a pouco a gente fala sobre isso. A atriz Andréia Serrano está em cartaz com o espetáculo A Bola, Histórias que Rolam. E o músico e ator Rafa Cambará está em cartaz com os espetáculos. Um é espetáculo da banda, outro é espetáculo do grupo de teatro. Exatamente. Capitão Rodrigo e a Saga de um Homem Comum é a banda. Exatamente. E Corsários Inversos, Uma Terrível Aventura é Pirata. Esse é o... Esse é aquele da história do campo de futebol. Eu sei se apresenta... A Andréia estava falando que se apresenta em campo de futebol. Vocês também se apresentam em campo de futebol? Esse espetáculo, Corsários Inversos, é um espetáculo de teatro de rua, onde a gente tem... Uma marca do nosso trabalho é a quebra de fronteiras entre as linguagens. Então, esse espetáculo tem teatro de bonecos, música, poesia, e a história sobre três piratas revelando os maiores segredos da pirataria mundial. Então, tem que estar em Brasília. A história dessa encenação é que o público... Tem que ir para Brasília com esse espetáculo. A história desse espetáculo é só um pressuposto para que o público se torne protagonista da história. Então... Mas esse a gente não está em cartaz lá no Teatro Jaraguá, que a gente está quartas e quintas, às 21 horas, lá no Teatro Jaraguá, que fica ali Martins Fontes, 71, com a ópera rock. Os Corsários Inversos é um espetáculo que tem uma trajetória longa. A gente tem mais de 500 apresentações feitas, já realizou os maiores festivais que tem na América Latina. E a gente, como somos os mesmos integrantes que fazem parte da banda, a gente está aqui também realizando algumas apresentações, fizemos um final de semana, e agora tem outras mais esporádicas. Estão em cartaz? Repete onde vocês estão em cartaz. No Teatro Jaraguá, com a ópera rock, vou pegar aqui, Capitão Rodrigo, a saga de um homem comum. Quartas e quintas, às 21 horas. Fica ali na Martins Fontes, 71, do lado da Praça Roosevelt. E aí tem uma brincadeira que é o seguinte, os dez primeiros que chegarem e gritarem Pompeu, entra de graça. Quem for de casal, só paga uma. E quem for de bando, a cada cinco, um está entrando na faixa. Então, para a galera aí curtir, o espetáculo ganhou muitos prêmios agora lá no Prêmio Assorianos, que é o equivalente ao Prêmio Shell daqui, nós ganhamos lá uma melhor produção. Nós temos um vídeo desse trabalho de vocês, podemos mostrar aqui? Por favor. O Iago, cadê o vídeo do Capitão Rodrigo? Capitão Rodrigo Cambaradi, o tempo e o vento, é uma referência a isso, né? Cadê o... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Justamente para nós fazer uma reflexão sobre essa realidade de violência que a gente tem Sobre essa coisa do direito que nós temos de um, tu vê que ele é um cara com uma arma, ele é um matador E como é que é isso? Então se todos nós formos nos tornar matadores pela causa mais nobre do mundo Onde é que nós vamos chegar? Então é justamente isso A gente, com esse espetáculo, a gente quer propor uma reflexão sobre o que está igual em nós E o que justifica essa realidade intolerante e violenta Ele acaba que ele não tem uma trajetória que ele vai acabar sozinho E ele é consumido e ao mesmo tempo, a mesma turma que vê ele como herói Depois tu começa a enxergar, mas o que é isso que a gente está vivendo? Então por isso que o espetáculo é um cara que quer resolver os problemas Mas como é que a gente faz isso? Será que é nesse caminho da violência? Quantos tem no elenco? Quantos são os do elenco? São seis músicos instrumentistas em cena Mas tem três que somos eu, o protagonista ali que faz o Pompeu Homero, que é o nosso personagem E o guitarrista, que são basicamente quem faz a frente Que nós que temos uma trajetória do teatro Três são atores que entraram na música e três são músicos mesmo E as músicas? São todas autorais Toda história, né? E no disquinho, que tu pode dar dois cliques na internet Disquinho! Ele tem disquinho, tu ouve a história do Inisofino A Vânia não gostou do disquinho Disquinho! Disquinho, né? Mas olha o tamanho dele Você acaba de falar a sua idade, você revelou a sua idade Tem mais de 40 Silvio, como é conciliar o quarteto Camargo Guarnieri com a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal? Às vezes bate um conceito com uma outra coisa Eu tenho um outro, somos dois chefes por naipe Como a gente reveza, a gente consegue conciliar melhor Mas, por exemplo, agora tem uma data que está batendo A gente está vendo, negociando como é que a gente vai fazer Mas, inevitavelmente, acontecem problemas Abrir mão do quê? Do quarteto ou da orquestra? Ainda não precisei, nenhum dos dois Mas quando precisar... Onde é que o coração bate mais forte a hora que tiver que falar para você? Silvio? É complicado dizer, porque a orquestra agora também está em uma fase muito boa O quarteto sempre foi bom A orquestra, eu estou lá há 17 anos, estou indo para o 18º Então, teve fases ruins, teve fases péssimas, teve fases boas, teve fases mais ou menos Quando a fase está boa, você quer ficar lá Você tem vontade de voltar para lá E a gente está nessa fase atualmente, uma fase muito boa Apesar do ar-condicionado? Apesar do ar-condicionado Mas, essa semana, nós temos ar-condicionado durante os ensaios Durante o ensaio, o problema é durante o espetáculo Se tiver durante o ensaio, eu espero que tenha durante o espetáculo também Esse problema é o ar-condicionado O público é que reclamou, vocês não têm nem como reclamar A gente não pode reclamar, a gente reclama na coxia, sabe? Sim É difícil ficar lá Mas é grave, é grave O problema foi... Gastando energia ali com... Interfere, no caso de vocês, o ar interfere Mas sabe o que eu penso, às vezes... E quando não tinha ar-condicionado, como é que as pessoas faziam? Cheiravam mal Mas aí era todo mundo Imagino eu, que cheiravam bem mal Aí não dava para prestar atenção na música Interfere com o ar-condicionado, é muito melhor O instrumento fica mais estável Então, no instrumento, essa oscilação de temperatura no espetáculo de orquestra Sim, interfere muito Eu sou leigo, eu só ouvi falar nisso Mas com os instrumentos, eu sou sincero Como músico, eu desafino até para bater palma Até para tocar campainha, desafino Às vezes, né? Bater palma é pior Mas eu fico pensando, quando vejo esse negócio de ar-condicionado E referências à orquestra Acho que interfere no desempenho de vocês Eu mesmo já tive problema de pressão baixa durante o espetáculo, tem que sair O maestro desmaiou, não foi isso que aconteceu no municipal? Isso O maestro desmaiou Eu estava de folga nesse programa, querido Desmaiou Então, eu fiquei sabendo também através da mídia Mas eu quase desmaiei Não é besteira, não Cansa mesmo Se estiver muito quente Não, e você é grande, bicho Você desmaiar alguém, você mata medo de música Leva a metade da orquestra junto Ele é grande, gente Ele é grande Vânia, fala desse novo livro que você está já pronto para... Então, Crônicas é dia 16, quarta-feira da semana que vem Às 19h, no Zé Carniceria É um livro que vai ser lançado em um bar bem legal e que conta um pouco da história O Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo é um livro que retrata situações que aconteceram comigo E com pessoas que me escrevem através do meu site, que contam as suas histórias E que estão lá fazendo a gente refletir sobre o nosso papel dentro das organizações E eu descobri porque eu estou nessa mesa, gente Porque tem uma coisa que eu não contei para vocês Eu faço um stand-up corporativo E eu falei, descobri porque eu gostava Eu gosto desses caras, sei lá por quê Aí eu descobri Eu faço uma coisa adaptada para o mundo corporativo É um stand-up, voz e violão, sem o violão E que eu subo no palco para falar, contar essas histórias de um jeito irreverente, divertido Mas abrindo os olhos, tanto dos colaboradores, quanto dos líderes Porque a gente está vivendo um problema assim De um lado eu tenho líderes muito despreparados E do outro eu tenho esses meninos e meninas criadas no carpete pela avó Que chegam nas empresas se sentindo o máximo Porque vem no Facebook e nas redes sociais todo mundo se dando bem E aí ele chega na empresa achando que ele é o máximo e ele não quer trabalhar Ele quer ser gerente já Então, de um lado a gente tem uma liderança despreparada Para meninos e meninas que acham que maçã é uma coisa cotada em quadradinho Que a avó põe no prato para ele comer E aí ele chega na empresa e não quer ter responsabilidade Não quer assumir as suas atividades E não descobre que trabalho é difícil mesmo Trabalhar é duro Trabalhar não é trivial Trabalhar é difícil, é cansativo E você tem que ser engajado, você tem que estudar Você tem que se aprimorar E é sobre isso que trata esse livro E como foi para chegar nesse livro crônicas do bizarro mundinho corporativo Depois das dificuldades todas do manual? Então, o manual foi assim O manual de um gerente à beira de um ataque de nervos Eu publiquei e divulguei E depois que eu tinha, sei lá, mil pessoas na minha página profissional Aí oito mil pessoas apareceram para contar suas histórias Então o que eu achei que era uma exceção acabou virando uma regra Porque as pessoas estão relatando que estão muito infelizes no trabalho 85% das pessoas pedem demissão do chefe e não da empresa Eu gosto dessa empresa, mas eu vou embora porque eu não suporto esse cara que está me liderando E aí as pessoas começaram a contar as histórias E eu falei, bom, isso aqui é material para um segundo livro E foi assim que eu investi nele Mas foi mais fácil chegar nele? Ah, o segundo é mais fácil que o primeiro Eu não era mais virgem Já chega com a pergunta É, já tinha um pouco mais de sexapê Muito bom Andréia, fala de novo do seu espetáculo A Bola, histórias que rolam Esse trabalho que se encerra nesses próximos dias Parece que tem uma infraestrutura toda para acomodar o pessoal Tem uma van que sai do metrô Sacomã Mediante a reserva, quem quiser assistir o espetáculo lá dentro da comunidade de Heliópolis É só, deixa eu ver aqui o telefone O e-mail, reserva.artesimples.com.br E o telefone 968486554 É só reservar Tem lá, tem a van com cartaz Para todo mundo saber onde pega a van Eles levam até o espetáculo, depois devolvem no metrô Então, isso tudo graças a dois editais É o que eles falaram antes Ao PROAC e ao Zé Renato Ao prêmio Zé Renato Toda essa estrutura só foi possível por conta desses editais Porque a gente lá, o grupo, está lá com verba, sem verba A gente não desiste da nossa residência artística Não desiste Hoje em dia a gente não tem verba para as oficinas Mas a gente está lá e não desiste Porque a gente acredita nesse trabalho do teatro Que... Quantas pessoas entregam este grupo que você... Somos oito mulheres Respeita as minas Oito mulheres, nenhum homem ficou Bom que ninguém atrapalha Homem não aberta Sete mulheres neste espetáculo A bola, histórias que rolam E é musicada também Tem muitas músicas de um homem A Dilson Rodrigues E é praticamente musical essa peça E as crianças adoram A família, para a família A gente fala, é criança, mas é para a família Porque fala de sonhos Foram resgatadas memórias das atrizes Para também fazer essa adaptação Do chute que a bola levou Do livro, do Ricardo Azevedo Então é uma história para a família mesmo E... Reserva em Havan Último final de semana Dessa temporada Telefone para a reserva da Havan 96848 6554 Havan gratuito Espetáculo gratuito Nenhum de nós aqui tem férias Porque você está terminando esse espetáculo E já deve estar pensando no outro Não, já tem outro para estrear Gente, a gente faz o outro Que vai estrear em abril 16 de abril Teatro na Laje Daí o adulto Que a gente está ensinando já há dois anos Dois anos Quando eu disse ninguém tem férias O Rafa já falou Realmente não tem férias O grupo não tem férias Porque a gente vai estrear agora o outro Para abril Que é o adulto Que é na rua também Lá de Heliópolis A gente faz na casa das pessoas E vai ser itinerante Vai ser bem legal A gente volta para divulgar Vai na Laje Vai em algumas Laje Outras no comércio Na rua mesmo E é para adulto Tem férias? Silvio, tem férias? Um músico não tem férias E não tem final de semana também Nas férias tem que tirar Um repertório inteiro Tem que tirar um repertório E sempre de concerto É interessante isso Quanto tempo você dedica Ao teu instrumento por dia? Quando eu estava estudando Sete horas da manhã Eu estava de pé estudando Se tivesse ensaio Almoçava Voltava e estudava Se tivesse outro ensaio Descansava Se não estudava mais pouco Agora que eu já estou Mais velho Você já aprendeu? Eu já aprendi Mas tem que manter O que a gente aprendeu Pelo menos No mínimo Duas horas por dia Rafa, quanto tempo Para manter? Para manter Olha, eu demorei Quatro anos Para conseguir tocar Porque é um instrumento Que tem três coisas Ao mesmo tempo Tem as teclas Aqui, uma mobilidade Tem o baixo Aqui, que daí tem Todo um sistema musical Ali um ciclo de quintas E quartas Que tem que compreender Aqueles botõezinhos pretos E mais o abre e fecha Do fole Então foi quatro anos Grudando todo dia Ali No início Tu não aguenta muito Todo instrumento No início Tem que praticar bastante Mas até pegar Mas hoje É isso que ele falou Tem que tocar no mínimo Umas duas horas por dia Só para manter o que faz Se parar Desaprende Quanto mais tempo parado Mais tempo leva Você recuperar E quanto mais velho Fica pior Essa situação Mas é um deleite Não é um sofrimento Mas é muita disciplina Pegar, estar com um instrumento Ali A hora Pelo menos para mim Quando eu consigo Estar com uma gaita no colo É a hora que o cara Está, agora eu vou tocar Porque daí Tu entra no teu mundo Ali um pouco Que legal Deixa eu fazer um registro Sobre o tema Da AFPESP Grupo da Amizade AFPESP Um grupo de convivência Associativa cultural Social Esportivo e de lazer Entre os associados Titulares e dependentes Da AFPESP Com idade igual Ou superior A 60 anos Encontros Ajudam na sociabilização Dos aposentados Que podem aproveitar O tempo livre De forma criativa E divertida O importante É não se isolar E usar a liberdade Conquistada Por anos de trabalho Participando de eventos Viagens Ou mesmo compartilhando Ideias e trocando Experiências As reuniões Acontecem todas as Quartas-feiras Às duas horas da tarde No primeiro andar Da sede social Interessados Devem se informar Na coordenadoria social Que fica Na Venceslau Brás 2016 2016 Nono andar Ou o telefone 3293 9572 Você falou Que vai Eu já estou na fase De três óculos É um para enxergar Aqui na mesa É um para enxergar Lá na câmera E outro para achar os dois E outro para achar os dois Esse não pode largar Na verdade E detalhe É que você está sem nenhum Então estamos presenciando Um milagre Faltou O oftalmológico Os dois Silvio Repete para a gente O espetáculo Que o quarteto Camargo Guarnieri Vai se apresentar Aqui no Caixa Cultural São dia 18, 19 e 20 de março Dia 19 a 5 Tem o concerto didático Na Caixa Cultural Fica na Praça da Sé Acho que 221 Alguma coisa assim Eu não me lembro o número Mas é na Praça da Sé No prédio da Caixa Não tem como é Concerto didático Concerto didático A gente explica Sobre instrumentos Fala um pouco Sobre os compositores Sobre a música A gente vai tocar Tira as dúvidas De quem tiver alguma dúvida Também é um trabalho Muito importante Para a inclusão Certo Que é necessário Fazer sempre O quanto possível Esse CD que você trouxe Onde as pessoas Interessadas Entra na página do quarteto No Facebook Que é Facebook Quarteto Camargo Guarnieri O CD físico A gente não tem Loja vendendo Então A gente vai acabar Eventualmente colocando Mas entre em contato Com a gente No Facebook Que a gente Que a gente envia A gente faz O quarteto Camargo Guarnieri Esse é o endereço Para localizar Tem na Google Play Tem no iTunes Tem na CD Baby Baby CD Não me lembro o nome do site Mas se procurar na rede Acho Vânia Esse manual De um gerente A beira de um ataque De nervos Está na Amazon Na Amazon.com Em português E em inglês O outro Vai ser lançado Só dia 16 Conte para a gente Crônicas do Bizarro Mundinho Corporativo Exatamente Quando será Onde será 16 de março Quarta-feira Num bar muito legal Chamado Zé Carniceria Você não gosta de ler Mas gosta de beber Você tem um ótimo motivo Para ir para lá E o Zé Carniceria Fica na Faria Lima 724 É um bar incrível Ah sim Minha página no Facebook É palestras, workshops e afins Ainda tem tempo Para palestra? É isso? É o que eu mais É onde eu ganho dinheiro É o que você se refere Exatamente Na verdade eu sou Contratada pelas empresas Para fazer Eventos Você não conseguiu Se afastar das empresas? Não menino Eu não largo Os caras até Eles aprenderem Como é que faz Parabéns pelo teu trabalho Obrigada Andréa Repete para a gente Este espetáculo Neste final de semana Vocês encerram a temporada É 12h13 Sábado às 4h Domingo às 11h Às 4h Na quadra da Mina Rua da Mina Central 38 lá em Heliópolis Temos reservas de van Que sai do metrô Sacoman Gratuito Telefone 968-48-6554 Temos a página do grupo Grupo Arte Simples .com.br No Facebook também E essa peça A bola Histórias que rolam Do grupo Arte Simples Dirigida pelo Pedro Pires Da Companhia do Feijão Ai, adorei vir aqui Que bom Rafa Cambará Como é que acha você O teu espetáculo Neste Nosso é facinho Capitãorodrigo.com.br E na página Banda Capitão Rodrigo No Facebook também Lá tem os vídeos Tem o disco O álbum Disponível para download O LP O LP O LP Está lá disponível Aí é que revela A idade de vez Quando falou disquinho Tudo bem Falou LP Se revelou E aí o nosso Tu pode acessar na internet Para conhecer um pouco Do que é o trabalho Essa ópera rock É um trabalho que Ele é bem diferente Porque o público Consegue lá Ter uma oportunidade De curtir Fazer aquela Com a linguagem da música A gente conseguir Voltar e viver Uma história juntos E a gente está em cartaz Às quartas e quintas Às 21 horas No Teatro Jaraguá Fica ali na Martins Fontes 71 Descendo Augusta Ali passou a Roosevelt Já chegou E como é que é Sair de Porto Alegre? Não, a gente Dá uma dor no coração Primeiro tem que ver Se o passaporte Está em dia Está tudo em dia Nós viemos com uma van Lotada e um reboque Que chama carretinha Uma tonelada De equipamento Caixa de som Guitarra Sanfona Veio tudo Nós estamos hospedados Alugamos um apartamento Aqui nós estamos Em 12 pessoas Que viemos É uma equipe bem grande Mas assim Porto Alegre É a maior cidade Pequena do mundo Então chega aqui Dá um misto De Uau Que isso Grandes prédios Meu Deus Quanta coisa Para fazer E ao mesmo tempo Também fica aquela coisa Uau Mas é muita coisa Uau Mas esse trânsito Que isso E ela contando a história Não Eu sou daquelas Que abriu o buzino Daí quando eu vi o título Do livro dela Certo Muito grato a vocês Por ter vindo Ao nosso Gente que fala Direção geral Do jornalista Fausto Camunha Diretora de produção Zenilda Salvato Redação Raela Brandão Pedro Schiavon Na pauta José Carlos Sicarelli Produção cultural Ricardo Godoy Na rádio Trianon Bene Bene Cleo Rodrigues Neildo Neres Ricardo Valim Na direção Da TV Guarulhos Fernando Mauro Na direção Da OTV Alberto Luquetti Na técnica James Eduardo Marcelo Fontan Sérgio Oliveira Iago Matsumoto Estaremos de volta Segunda-feira Meio-dia Gratos Bom final de semana Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri